Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Castor Mecânico. No vídeo de hoje eu vou fazer uma aula para quem está começando aqui no SolidWorks, para quem não sabe nada basicamente, entendeu? Para quem está bem no comecinho, então vou fazer uma aula bem calma, bem tranquila, sem correr muito, explicando mais, mostrando passo a passo de tudo, para ficar bem fácil de entender e para vocês poderem reproduzir também em casa, onde quiserem. Tá bom pessoal, vamos começar então aqui. Estou com o SolidWorks aberto. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês essa peça aqui, que eu achei aqui no Pinterest. Essa peça aqui não é tão complicada, apesar que o cara desenhou pela CREO, CREO é um outro programa de 3D, PTC CREO, e no caso eu vou usar o desenho que ele fez aqui para refazer uma para o SolidWorks. Daí você pode ver que tem aqui a vista lateral dele, que é olhando daqui para cá, é a vista lateral, essa é a vista superior, a vista de cima, tá bom? Então a gente vai desenhar isso daqui no SolidWorks, tá bom pessoal? Bom, então vamos começar. Eu vou abrir aqui ó, a opção de novo, tá? Se você clicar aqui em novo, ele vai abrir essa telinha e você tem 3 opções, peça, montagem ou desenho. Você pode selecionar o que você quer, daí você vai apertar OK. Eu vou vir em peça e OK. Esperar ele abrir. Quando ele abre eu vou mostrar o desenho aqui de novo. Olha só, nesse desenho aqui, ó, o duro que eu passo em cima ele fica assim, tá? Vou aumentar um pouco a visão na tela. Aqui ó, pronto. Ó, essa é a vista em 3D dela, tá bom? Você pode ver aqui na vista em 3D, parece que ela tem uma cavidade aqui descendo, e essa abertura aqui né, que a gente vai entender aqui ó. Ó, essas linhas tracejadas, significa que é uma linha oculta. Linha oculta significa que é uma linha que está atrás. Então, ela está lá do outro lado, tá bom? Aqui ele mostra também que tem linhas ocultas. Essa linha aqui, é por causa que ele é passante, tá vendo? Essa linha aqui ó, ela vem dessa aqui, porque ela está totalmente aberta. Então, ele é aberto daqui até o outro lado. Aqui ele mostra que tem uma cavidade interna, tá bom? O furo que tem aqui em cima, a gente pode ver aqui nessa vista de baixo, que ele é passante. Apenas nessa aba daqui, tá vendo? Tá, aqui a gente pode ver que ele tem outro furo, passante. Tá vendo que tem linha de centro? Essa linhazinha aqui ó, que não dá pra ver direito, que ela vem cinza bem clarinha. Ela é linha de centro, significa que então, que ela tem um objeto revolucionado dentro. Então, é feita por revolução, tá bom? Que no caso é essa aqui, e essa aqui, tá bom? Ó, aqui também tem, porque aqui a parte interna é revolucionada. Ele até mostra que é o R25, é um raio 25, tá bom? E é só pular de baixo, tá bom pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa peça aqui no Sodeworks. Vou explicar bem e calmamente, passo a passo, pra vocês entenderem. Então tá, eu já abri aqui a tela, né? Abri a opção de peça. O que eu vou fazer? Pra desenhar essa peça aqui, o que a gente pode fazer ó? Primeiramente, é... Eu acredito que a melhor opção mesmo aqui, é começar por essa vista lateral. Entendeu? Fazer esse esboço, né? Esse formato aqui, o externo. Só as linhas que estão em preto aqui, tá? Bem, bem fortes, tá bom? Desenhar essas linhas e estrudar. Tá bom? Daí tá vendo aqui ó, aqui ó, 10 vezes 45 graus. Significa que isso aqui é um chanfro. É um chanfro de 10 milímetros, são aqueles daqui até aqui tem 10 milímetros. E daqui até aqui tem 10 milímetros. 45 porque é 45 graus, tá bom? Esse é um chanfro de 10 milímetros por 45 graus. Aqui ó, a distância daqui até o furo, pra ter a revolução aqui, 40, tá bom? O que eu vou fazer? Ah, e outra coisa. Ó, diâmetro 80, H8. H8 é uma cota que significa que é a precisão, entendeu? É a tolerância pra abertura que tem aqui. No caso H8, eu não me lembro o valor exato, mas eu sei que é pra furo, pra abertura. E H8 é uma precisão bem grande. É tipo, ele entrar, é bem justo, alguma coisa assim, tá bom? Mas no caso o H8 pra nós não faz diferença, então a gente só vai desenhar com 80 graus mesmo. Tá bom? Temos aqui todas as medidas basicamente no desenho, todas estão aqui. E o que eu vou fazer? Vamos começar bem básico. Eu vou fazer esses bolsos por fora, tá? O chanfro eu vou fazer depois, mostrar como usa o chanfro. E assim por diante. Vamos fazer bastante as etapas bem devagarzinho. Então tá, primeiramente eu vou fazer o que? O plano lateral. Que eu vou vir aqui ó, plano direito, tá bom? Clica nele, tá? Ele fica selecionado. E ele ao ficar selecionado, você pode vir aqui em esboço. Clicar em esboço, tá bom? Daí é só clicar, ele vai abrir o esboço. Beleza, estamos com o esboço aberto, tá? Essa setinha aqui é o ponto de origem. Significa que isso aqui é o ponto 00 nesse plano. Eu vou usar esse ponto aqui pra ter uma referência. No caso eu vou usar ela pra ser, sei lá, talvez... Esse ponto aqui. Ou esse daqui. Ou pode ser aqui no meio, vocês escolhem. Eu vou usar esse aqui, tá bom? Vou começar bem aqui do cantinho. Deixei a tela aqui do lado pra mim. Então vamos começar, ó. Essa linha aqui, ó. Eu peguei a opção de linha, tá? É só clicar. Daí você faz assim, ó. Se você der um clique e puxar, Ele vai fazer uma linha prolongando, tá bom? Se você fizer também, ó. Ó. Outro método, ó. Apertei ESC pra sair, tá? Ele... Ele... É... Deixa desplicável, tá? Porque no caso, ó. Cliquei em linha, tá aberta a linha. Se eu apertar ESC, ele sai. Na operação, tá bom? Falando nisso, outro dia eu falei aqui no canal, né. É... No vídeo das dicas, né. Cinco dicas. É... O botão ESC, se me engano. Eu falei lá que é o botão que você mais vai usar no Solidworks. Basicamente, você usa no Solidworks apenas o mouse e o botão ESC. Na maior parte do tempo. Tá bom? Ah, e os números, né. Pra você botar as costas, as coisas. Então, vamos ver aqui, ó. Linha. Cliquei aqui no ponto. Puxei, tá? Ó. Vou devagar. Daí ele vai aparecer aqui a opção do lado. Você não consegue ver, mas tá vendo ali, ó. Que fica amarelinho. Essa significa que tá horizontal. Então, eu vou clicar. Daí ele clica e ele já continua ali de novo. Tá bom? Ele vai clicando e vai fazendo a linha. Tá bom? Ó. Tá vendo aqui que ele parece uma linha transejada? Significa que essa linha que eu vou fazer aqui agora, ela vai estar prolongada com essa aqui. Tá bom? Aí outra coisa também, ó. Tô com a opção linha ligada. Cliquei aqui no ponto. Fez linha. Se você quiser fazer um círculo ou um arco, né. Se você chegar perto do ponto de origem, ele muda pra arco. Sempre. Sempre. Só que o pepino é o seguinte. Se você voltar de novo o ponto, ele não volta a ser linha. Ele sempre vai ser arco. Tá bom? Então, se você quiser voltar a fazer linha, tem que clicar de novo em linha. Aqui. Vou subir aqui. 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 É, tô fazendo mais ou menos a posição, tá? Assim. Assim. Depois eu vou cotar. E depois nas cotas ele se ajeita. Ó, vou deixar meio inclinado aqui, mas tudo bem. Ó. Vou clicar nela. Deixar horizontal. É vertical, quer dizer. Tá bom? Ó o esboço. Tá vendo? Vamos botar aqui as dimensões. Olha só. Então tá. Ó. Daqui até aqui no desenho eu tenho que é 25. Vou botar aqui que é 25. Ó. Clica aqui na linha. Outra linha. 25. Enter. Se você quiser botar também a costa, você não precisa botar essa linha com essa. Você pode clicar só na linha e puxar também. Funciona do mesmo jeito. Ó. Aqui também é 25. Vou botar 25 aqui também. Ele fala que daqui até aqui embaixo é 80. Ó. Vou pegar os externos. 80. Tá bom? Pelo que eu tô vendo. Ó. Daqui até aqui no desenho. Ele falou que é 30 essa dimensão aqui. Então 30. E essa linha com essa, elas estão na mesma linha. Estão alinhadas. Então. Cliquei nela. Apertei o botão shift. Cliquei na outra. As duas são selecionadas. Daqui do lado aparece a propriedade. Tá vendo? Aqui você pode colocar ó. Como iguais, paralelo, perpendicular, colinear. Entendeu? Ele abre algumas relações. Eu vou usar a relação de colinear. Então elas estão na mesma linha. E ok. Tá bom? Vou puxar aqui pro lado. Vou puxar aqui também. E vou puxar. Tá bom? Só tô puxando. Eu clico, seleciono e puxo. Tá. Olha só. É... Deixa eu ver aqui. Outra cota. Olha aqui no desenho. Nós temos aqui na vista superior. Ele fala que daqui até o extremidade é 70. Tá bom? Ele fala que tá alinhado o centro com o 33. E o outro novo é 60. Então vamos fazer o que? Botar essa cota aqui grandona. 170. Tá bom? É daqui. Né? Daqui até aqui. 170. 170. Tá bom? E ó. Essa parte aqui que vai ser onde vai ter a furação aqui. Vai ser revolucionado, né? Essa parte. Ele disse que é 60. Daí o que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Como a gente vai fazer um recorte pra retirar esse material. Então, essa abertura aqui do lado pra mim não interessa muito. Então o que eu vou fazer? Eu posso colocar uma dimensão qualquer aqui. Sei lá. 10, 5. Só não pode ser muito grande também. Porque se é a furação de 80, você não pode botar, sei lá, 200 aqui. Sem... Não rola. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apertar S que eu vou sair dessa operação de dimensão inteligente. Ó. Sai. Vou clicar nessa linha. Vou deletar. Vou clicar nessa linha aqui também. Deletar. E nessa linha aqui. Vou deletar. Daí esse ponto eu vou puxar até esse aqui. Ó. Unir os dois pontos. Tá bom? Beleza? Tá. Unir os dois pontos. O que eu vou fazer agora? Eu vou agora... Olha só. Essa parte aqui. Que é onde vai ter a furação, né? Aqui tem a cota aqui em cima nessa vista superior. Que é 60, tá? Pra mim, essa cota aqui eu vou usar ela depois. Tá? Quando eu vou fazer essa abertura aqui. Agora eu considerei ela reta aqui. Tá bom? Fechada totalmente. Né? E eu vou fazer o que? Eu vou botar essa cota aqui. Que no caso... É essa... Essa posição até aqui. 60. E vou botar o 35. Tá bom? Que é daqui até aqui. E daí o esboço vai estar travado. Tá bom? Então, aqui ó. Tem 35. E aqui temos 60. Ó. O esboço tá totalmente travado, né? Tá totalmente escurecido, né? Preto. As linhas. Então, ela está totalmente... É... Como eu chamo mesmo? É... É totalmente desenvolvido. Totalmente... É... Elas estão todas travadas. Então, elas não têm alteração. Só esse pontinho que tá em azul. Por causa que no caso aqui... Foram duas linhas, né? Eu posso... Se quiser... Deletar essa linha. Né? E com essa linha esticar até aqui. Eu posso. Daí, ó. Totalmente travado mesmo. Vou vir aqui agora, ó. Sair do esboço, tá? Se não quiser sair do esboço também, não precisa. Você pode vir aqui direto em recurso. E apertar a operação. Funciona do mesmo jeito. Mas eu prefiro sair em cima do esboço, tá? Ó. O esboço tem que estar selecionado, tá bom? Ó. Se ele... Ó. Clica aqui na tela. Deixei ele deselecionado. Se eu clicar aqui em ressalto base estrudado. Ele vai perguntar essa mensagem. Se ele for no plano. No qual eu vou esboçar o corte. Tá, 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 tá. Entendeu? Ou um esboço distente. Você pode vir clicar no esboço, né? Mas essa mensagem acontece porque o esboço não está selecionado. Se esse esboço estiver selecionado. Azulzinho assim. Você pode vir diretamente aqui. Ele vai abrir normalmente. Tá bom? Ó. Ele abre e ele já deixa essa... A imagem, né? É... Pra mim... Como a gente mesmo em isométrica. Tá bom? Ele mostra aqui uma setinha. Ó. Essa setinha. Ele vai se rodar pra esse lado. Você pode escolher o tamanho que você quiser aqui. Você pode se rodar pro outro lado. Só puxar. Tá bom? Mas eu prefiro fazer tudo por aqui. Né? Por exemplo. Essa peça aqui. Eu vou estrudar ela. Se eu quero estrudar ela pros dois lados. Né? Como eu quero estrudar ela pros dois lados. Temos dois jeitos. Você pode vir aqui, ó. Se ela for simétrica. Você pode vir aqui diretamente em plano médio. Que daí ela vai estrudar. A partir do plano médio dela. Pros dois lados ao mesmo tempo. Iguais. E essa dimensão aqui. É a largura exata dessa peça. Tá bom? Ou. Se preferir. Mas também é se no caso. Essa peça não for simétrica. O que você faz? Você deixa aqui, ó. É a extrusão cega. Tá? Você bota o tamanho que você quer pra esse lado. Daí você vem aqui, ó. Em direção 2. Você marca aqui. E escolhe a quantidade que você quer pro outro lado. Entendeu? Ó. Tá vendo a linha azul aqui? Ele vai estrudar daqui pra cá. 10 milímetros. E daqui pra cá. 39. Tá bom? Mas eu quero. O que? Uma extrusão. No plano médio. Porque essa peça aqui. Ela é simétrica. Tá bom? Então eu venho aqui em plano médio. E vou botar o tamanho dela. O tamanho eu vou ver aqui no desenho. Ó. No desenho. Tem 66. Tá vendo? É a largura externa. Vista pela vista superior. 66. Então eu vou vir aqui. Botar 66. E. Apertar ok. Tá bom? Ó. Estrudou. Perfeitamente. Ó. O plano no meio dele. É esse aqui. Que é o plano direito. Tá vendo? É um plano que passa bem no meio. Tá bom? O plano frontal. Está aqui na frente. Tá? Temos o plano superior. Que está aqui embaixo. Tá bom pessoal? E olha só. Estamos com essa peça aqui feita assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a abertura aqui. E essa cavidade aqui também na frente. Vou fazer essa cavidade aqui na frente primeiro. Que eu acho que é mais fácil. Tá bom? Que no caso. É aqui ó. Tá vendo aqui? Essa linha aqui. É porque ó. Essa linha aqui do centro. Significa que essa parte aqui. É feita por revolução. Tá? E ela tem raio 25. Tá bom? Aqui na imagem de 3D. Você consegue ver uma aberturinha. Tá vendo? Tá bom? Vou vir aqui então. Ó. Vai ser assim ó. Esse formato. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui ó. Nesse plano. Selecionar ele. Tá? Quando você. Olha só. Também outra coisa ó. Quando você está fazendo um desenho. Né? Além desses planos básicos. Você tem aqui que é o frontal. O superior. E o direito. Você também tem. Né? Um monte de outros planos. Que você faz no desenho. Sem você perceber. No caso aqui ó. Eu tenho esse plano. Esse. 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 Entendeu? Tem todos esses planos aqui ó. Esses planos aqui. Tá vendo? São todos os planos que você pode desenhar. Porque o esboço. Né? Em 2D. Esse esboço aqui é o normal. Não esse daqui ó. Aqui embaixo tem o esboço 3D tá? Mas o esboço normal. Que é esse aqui. Que eu uso basicamente. Basicamente sempre. Esse esboço. Ele só. Ele só vai abrir. Se a superfície for. Plana. Se ela for curvada. Ela não abre. Entendeu? Tá bom pessoal? Então tá. Eu vou fazer. Ó. Nesse plano aqui. Tá? Que no meu caso é o plano frontal. E ao mesmo tempo é. Um desses dois planos aqui. Tá? Vou clicar aqui mesmo. E eu vou apertar aqui ó. É esboço. E esboço de novo. Já abriu um esboço. Tá? Ó. Ela está. É. De maneira isométrica pra mim. Como é que eu faço pra deixar ela. Voltada pra mim. Pra ficar mais fácil de fazer o desenho. Você pode vir aqui ó. Apertar com o botão direito aqui no esboço. Vim aqui ó. Normal. Ele deixa normalizado pra você. Se você clicar aqui de novo. Ele vai inverter a imagem. Tá vendo? Vou clicar de novo. O botão direito aqui né. Ele abre a opção. E daí eu peguei a normal pra mim. Vou fazer aqui ó. É esse formato aqui. Como é que eu faço o formato? Assim ó. Vou fazer um arco de três pontos. Você clica aqui. Clica do outro lado. E clica aqui embaixo. Tá bom? Apertei ESC pra sair do arco. Vou botar a dimensão aqui. Que no caso é 25. Ó. Raio 25. Tá bom? Ó. Esses pontos aqui. Eu cliquei nessa linha. Então elas estão. É. Na horizontal. Tá bom? Só que é o seguinte. Você pode ver que ele não está alinhado. Ele não está alinhado. Vou fazer uma linha de centro aqui ó. Pra vocês verem ó. Linha de centro. Desse ponto. Até aqui em cima. Ó. Ele não está alinhado. Se eu pegar aqui e puxar ó. Ele vai se deslocar. Ah. Eu acho que ele travou sem querer. Então eu estou travado. Beleza. Melhor ainda. Então eu vou fazer o seguinte ó. Vou clicar só aqui ó. Nesse arco. Nesse pontinho embaixo. Shift. Clicar nessa linha de centro que eu fiz. E vou deixar ela coincidente. Tá bom? Travadinho. Agora eu vou fazer o seguinte ó. Vou botar aqui ó. Uma linha. Que é daqui. Até aqui. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte ó. Ó. Aqui no desenho. Ó. Você pode ver que ela ainda está. Ela está solta. Tá bom? Ela pode mudar. Devido a essa movimentação aqui né. Ela ainda pode movimentar. Ó. Eu vou travar também essa linha aqui ó. Vem aqui embaixo. Esse pontinho. Shift. Esse ponto aqui. Da origem. Deixar coincidente. Tá bom? Ó. O que acontece ó. Tá vendo que ela está se mexendo? Ela pode se mexer ainda. Mas com raio 25. Tá bom? Isso está normal. Isso acontece. Então eu vou travar ele aqui agora o seguinte ó. Eu vou vir aqui no desenho. Tá? Ele mostra aqui ó. A linha de centro. Dessa curvatura aqui. Tem 40 até embaixo. Tá bom? Então eu vou usar essa medida. Que no caso é o seguinte. Essa medida aqui ó. Daqui. Ó. Dimensão inteligente. Clico nesse pontinho aqui. Que é o centro do círculo. E clico aqui embaixo. E daí ele vai pedir a cota. Vou botar 40. Tá bom? Ó. Foi pra cima. Está totalmente definido o esboço. Está totalmente travado. Tá vendo? Tem uma linha aqui que eu coloquei. Pra travar ela. Pra fechar o esboço. E agora eu vou fazer o seguinte ó. Saí do esboço. Vou vir em recurso. Aqui ó. Corte. Estrudado. Tá bom? Esse aqui. Ó. Corte aqui ó. Vou deixar aqui ó. Isométrico. Ó. O corte. Ele só vai fazer. Porque o esboço estiver totalmente fechado. Então. Por isso que eu fiz essa linha aqui em cima. Tá bem? Eu fiz o arco. E fiz uma linha. Pra fechar o esboço. Se não fechar esse esboço. Ele não considera como esboço fechado. Então ele não vai. Abre a opção de recorte. Né? E ao mesmo tempo também. A de ressalto. Consegui fazer um ressalto. Então tá. Vou fazer esse corte. Até aqui. Daí era só. Essa medida aqui. Eu tenho no desenho. Daqui até aqui. Né? No cego ali. É 30. Tá bom? No desenho. Mas. Se vocês quiserem. Ó. Tem outro jeito de fazer. Eu prefiro. Não usar o cego. Como eu sei que ele tem que parar. Nesse plano aqui. Eu posso vir aqui ó. Tem duas opções ó. Até. A superfície. Daí eu seleciono essa superfície. Ou. Até o vértice. Até o vértice. E eu seleciono esse vértice aqui. Ou esse vértice aqui em cima. Tá bom? Eu prefiro usar bastante essa aqui ó. Até a superfície. Que daí ele pergunta. Qual superfície você quer usar? Essa aqui ó. Tá vendo? Esse campinho aqui. Ele pergunta qual superfície. Eu quero essa superfície. Que é esse plano aqui. Ele vai fazer. Tá vendo? Ele vai cortar daqui. Até aqui. Independente do tamanho. Eu aperto ok. Tá vendo? Olha ele fez. Tá aqui. Agora vamos ver aqui ó. No desenho. Né. Você tem que fazer essa parte aqui atrás. Que ela tem o furo de 80. Tem a altura de 18. Entendeu? Tem essas dimensões aqui. Como é que eu vou fazer ela? Ó. Tem duas maneiras de fazer. Eu posso. Exatamente abrir um esboço aqui. Aqui nessa plana aqui superior. E fazer um corte. Daí outro corte. Outro corte. Ou fazer tudo uma vez só. Usando um corte por revolução. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a maneira mais simples possível. Eu vou fazer por corte estrudado. Tá? Bem simples. E vocês vão ver como é que vai ficar. Então tá. Eu sei que o primeiro recorte aqui em cima. Tá? É desse grandãozinho aqui. Tá vendo? Esse maiorzinho aqui. Esse maiorzinho aqui ó. Opa. Esse maiorzinho aqui ó. Opa. Acho que ele saiu do lugar. Não. Tá aqui ó. Esse maior aqui ó. É esse aqui ó. 35 de diâmetro. O interno é 20. E o grandão aqui fora. É esse 80. Tá bom? Então o primeiro ó. Que é esse aqui em cima. É o 35. Então eu vou fazer o furo de 35. Por 5. Tá bom? Então vamos vir aqui nesse plano superior. Abrir um esboço. Deixar normal. Ó. Apertei com o botão direito. Deixar normal pra mim. Tá bom? Vou aproximar um pouquinho. Né? Aproximar e desaproximar é só usar o scroll do mouse. Né? Aquela rodinha. Né? Se você girar ela, ela vai aproximar e desaproximar. Tá bom? Se você clicar nela e puxar, ele vai rotacionar a peça. Tá bom? Então se você dar dois cliques rápidos com o scroll, ele vai redimensionar a imagem e mostrar pra você. Tá bom? Independentemente da onde ela estiver. Tipo, por exemplo, vou imaginar que ela tá bem pequenininha lá atrás. Eu não tô nem vendo ela. Se eu der dois cliques rápidos com o scroll, ela volta. Tá bom? Então tá. Abriu o esboço nesse plano. Vou clicar com o botão direito nele. E vem aqui, ó. Normal pra mim, né? Normal A. Tá normal pra mim. Vou aproximar um pouquinho. Vou fazer o seguinte. Fazer um círculo aqui no meio. Tá? Bem aleatório, tá? Qualquer posição. Que eu vou dar as dimensões e vou reposicionar ele totalmente, tá? Vou botar a dimensão dele que é 35. Tá no desenho. Tá bom? Então tá. Eu sei que ele está centralizado bem aqui no meio. Aqui, ó. Se você passar o mouse devagar, ele aparece esse pontinho amarelo. Ó. Quando ele fica laranja, ele significa que ele está bem em cima. Cliquei nele. Vou apertar Shift. Clicar nesse do meio aqui. Eu vou dizer que eles são verticais. Tá bom? Pra ver na vertical. Agora daqui até essa posição aqui, eu vou ver no desenho. Que no caso, é aqui, ó. 60. Tá bom? Vamos ver aqui agora. Ó. Daqui. Até esse ponto do meio. É 60. 60. Apertei Esc pra sair. Tá. Tá feito. Tá centralizado. Tá totalmente definido. Agora eu vim aqui, ó. Recurso. Corte. Estrudado. Tá? Ó. Percebe que o esboço nem sai ainda. Eu posso sair dele. Deixar selecionado. Ou se eu estiver trabalhando nele, né? Vim aqui o botão direito, ó. Editar esboço. Bolso tá aberto a tudo. Quando você vem aqui em Recurso, você percebe que muitos dos recursos estão apagados. Tá vendo? Porque tem muitos recursos que eles só trabalham se você sair dos bolsos. Ó. Loft. Entendeu? Ó. Base limite, base de perfuração, corte por varredura. Tá vendo? Muitos deles só consegue trabalhar. Ele só fica aberto pra você poder clicar nele se você sair dos bolsos. Tá bom? Então, olha só. Sai dos bolsos. Vim em Recurso. Ó. Estão todos liberados. Tá bom? Quando você tá dentro de um esboço, ele só abre os que são usados esboços simples. Que é só um esboço e você pode usar a operação de ressalto, corte, entendeu? Mas só o simples, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Se você apertar aqui nesse negócio aqui, nessa setinha, ele inverte. Então, ele corta pro outro lado. Só que, como ele não tem nada pra cortar desse lado, porque não tem nada sólido, né? Nada de corpo aqui. Então, ele vai dar erro. Praticamente, ele vai dar erro e ele não vai funcionar. Vamos ver. Ó. O corte, por fim, não intercepta nenhum modelo. Entendeu? Tudo bem. Então, venho aqui. Inverto pro outro lado. Agora, tá interceptando o modelo. E ele vai realizar o corte normalmente. Ok. Fiz um corte. 5 milímetros. Profundidade. Tá bom. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vou clicar nesse plano aqui no meio. Bem aqui no meio, tá? Vou vir aqui, ó. Editar esboço. Opa. Botão errado. Vou clicar aqui no meio. Aqui, ó. Ele aparece essa abinha aqui do lado, tá bom? Mas, se não aparecer, só seleciona aqui no meio. Esboço. Esboço. Agora, eu vou clicar aqui no esboço. Deixar normal pra mim. E vou fazer um outro círculo. Que no caso, é o outro lá pequenininho. Tá bom? Vou clicar agora aqui, ó. Nessa parte externa. Deixar ela aranjada. Aproximar primeiro, né? Ó. Essa aresta. Shift. Esse círculo. E eu vou deixar eles concêntricos. Tá bom? Agora, eu vou botar a dimensão nele. Que no caso, é 20. Tá bom? No desenho, ele fala que é 20. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. 20. Tá vendo? Essa do meio. Essa do meio, ela atravessa, tá? Totalmente ela. Só que é o seguinte. Ela tem uma altura aqui. Que no caso, é 35, menos 5, menos 18. O valor não sai de cabeça. Tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um furo aqui. E eu vou mandar ela atravessar totalmente a peça. Tá bom? Não tem problema. Porque embaixo eu vou fazer outro recorte. Então, tá tudo bem. Eu vou vir aqui. Fiz esse furo. Vou aqui, ó. Recurso direto. Nem sair dos bolsos. Tá vendo? Corte estrudado. Vou falar aqui, ó. É passante. Tá bom? Então, ela vai atravessar totalmente. Mas se não quiser botar passante, você pode vir botar cego também. Né? Vê onde ela tá aqui. Puxar. Ó. Atravessou. Tá bom. Ou dar a dimensão aqui, ó. Se quiser, ó. Até a superfície. E botar essa superfície também. Funciona do mesmo jeito. Tá bom? Vou deixar assim. Vou apertar aqui OK. Pra fazer o recorte já. Pronto. Atravessou a peça. Tá bom? Agora o que eu vou fazer, ó. Desse outro lado. Eu vou fazer esse furo de 80. Tá bom? Esse furo de 80 aqui. Ó. E ele tem a altura de 18. Então, eu vou fazer um furo aqui. O desenho. E vou recortar pra cá com 18. Então, vamos lá. Nesse lado aqui. Se eu sou nessa face. Esboço. Esboço. Botão direito. Deixei normal pra mim. Vou aproximar um pouquinho. E fazer um círculo aqui, ó. Bem aleatório. Tá bom? Não se preocupe. Agora eu vou clicar aqui, ó. Vou aproximar aqui. Vou deixar essa aresta aqui laranjada, né? Daí eu seleciono ela. Clico nela. Selecionei. Vou apertar o shift do teclado. E vou clicar agora no esboço aqui fora. Pronto. Tá selecionado. Vou dizer que eles são concêntricos. Tá bom? Ó. Vai ficar concêntrico. E agora eu vou botar a dimensão... Desse círculo externo aqui. Que é 80. Tá bom? Pronto. Agora eu vou sair aqui do esboço. É do dimensão inteligente. Sai do esboço. Recurso. Corto o estrudado. E vou cortar, né? Cego. Por 18 milímetros. Ok. Pronto. Fiz o recorte que pediu na peça. Tá vendo? Então eu fiz isso aqui. Fiz esse. Fiz esse daqui também. Fiz esse daqui também. Ó. Tem a furação aqui. E tem o chanfro ainda. Tá bom? A furação e o chanfro. A furação aqui, ó. Ela tem diâmetro 16. Né? Esse furo. E ele daqui até aqui no meio. É 15. E ele está centralizado no meio. Tá bom? Então vamos lá. É nessa parte aqui de cima. Esboço. Deixar normal pra mim. E vou vir aqui, ó. Círculo. Fazer um círculo aqui. Aleatoriamente. Na posição. Botar a dimensão dele. Que é 16. E agora eu vou posicionar ele. Clicar nesse ponto do meio. Shift. Esse ponto aqui embaixo. Né? Que é o ponto. Passa no meio. Deixar vertical. E vou botar uma dimensão aqui, ó. Que no caso. Daqui. Esse ponto até aqui. É 15. Vamos ver no desenho. Eu acho que é 15. Ó. É 15. Tá bom? Então tá. E ó. Ele corta daqui de cima. Até essa parte de embaixo só. Tá bom? Então tá. 15. Vou vir aqui em recurso. Corta o resultado. E vou cortar aqui, ó. Até essa parte de baixo. Então eu vou vir aqui, ó. Até a superfície. E vou clicar nessa superfície aqui. De baixo. Tá bom? Ok. Pronto. Fez essa abertura. Tá bom? Agora tá. O que eu vou fazer aqui agora? Tem que fazer o chanfro, né? Aqui atrás. Tá bom? E acredito que é só isso mesmo. Eu vou botar uma corzinha na peça e deixar ela zoométrica pra mostrar pra vocês como fica também. Tá bom? Então aqui, ó. Ó. Pra você fazer o chanfro aqui. Que nem aqui no desenho. Que é essa aqui, ó. 10. 45. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês bem fácil. Ó. Esse chanfro vai vir aqui. Você tem a opção aqui, ó. Tá vendo o filete aqui? Aqui embaixo nessa setinha, ela tem mais opções, tá bom? Não só aqui, mas em todos eles que tem essa partinha de baixo, ó. Ele tem mais opções, tá vendo? Tem muito mais opções. Então tá aqui, ó. Filete. Setinha embaixo. Chanfro. Tá bom? Bem simples. Aqui ele pergunta o parâmetro do chanfro. No caso, ele pergunta os vértices ou apenas o vértice que você quer. No caso, é só um vértice que eu quero. Que é só esse vértice. Cliquei nele. Ele já meio que faz uma preliminar aqui. No caso, olha só. Ele tem que ter 10, né? 10 mesmo. E aqui a angulação, ó. Se você quiser botar 60, entendeu? Ó. 90. Não tem 90. Tá vendo? Você põe o ângulo que você quiser. 30. 22. No caso aqui é 45, tá bom? Aí outra coisa. Tá vendo aqui que tem uma setinha? Essa setinha aqui é pra o caso quando você tá fazendo uma angulação tipo, por exemplo, 70 graus. Tá vendo que ela ficou desse jeito, né? Se eu vim aqui a opção inverter direção, ela inverte a setinha pra mim. E ela inverte a posição dela. Então, ela fica com 70 graus daqui pra cá. Tá bom? Ó. Inverti de novo. Mudou a posição. Tá bom, pessoal? Então eu vim aqui, ó. Quando é 45 graus, não faz diferença. Porque 45 graus é simétrico. Então, se eu inverter aqui, não faz diferença nenhuma. 45 graus, 10. É só apertar OK. Ele já fez o chanfre aqui. Tá bom, pessoal? Ó. Bem simples. Bem básico. Tá bom? Olha aqui o desenho. Né? Fizemos todas as operações que tá aqui mostrando. Tá bom? Seguimos todas as cotas, todas as medidas. E é assim que ela fica isometricamente falando. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar ela isométrica, né? Você colocar ela isométrica aqui na vista. Ó. Uns atalhos, ó. Control. Aperta o botão no teclado Control. Daí se você apertar, ó. Ó. O número 1. 2 ou 3 ou 4 ou 5 até o 7. Ele vai mudando a posição dele. Então, ó. Control 1. Plano frontal. Tá bom? Control 2. É o plano frontal invertido. Control 3. É o direito. Control 4. É o direito invertido. Control 5. Superior. Control 6. É o inferior. Control 7. É o isométrico. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui nele uma corzinha, né? Uma aparência. Tá bom? Você pode vir aqui também, ó. Vamos botar o material nele. Vou botar o material e uma aparência, tá bom? Vou botar o material nele, ó. Você pode clicar aqui, ó. No botão direito em cima da peça. Vim aqui em material. Clicar. Tá bom? Você pode vir aqui também, ó. Na opção material aqui. Clica lá no botão direito. Vim aqui em ditar material também. É a mesma coisa. Não muda nada. Material. Vamos falar que esse material que eu fiz aqui é um... Uma peça com material muito forte, muito sei lá o que. Tá bom? Esse material aqui é muito raro. Vamos dizer assim. Vai ser plástico. Vou botar nylon. Aplicar. E fechar. Ó. Agora ele é de nylon. Tá bom? Nem parece. Não mudou nada. Nem a aparência dele mudou. Mas ele tá como nylon aqui, ó. Material nylon. Tá bom? Vamos mudar. Vamos ver se tem outro nylon. Melhorzinho. Ó. Tem um nylon 610. Vamos ver ele. Será que tem outro nylon aqui? Não. Clicar. Fechar. Olha. Ficou branco. Do jeito que eu queria. Ó. Que bonitinho. Né? E ele é um branco meio transparente. Você consegue ver o que tem dentro, tá? Né? Bem de leve. Bem de leve. Bem de leve. Mas eu não quero que ele fique com essa cara meio estranho. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui na aparência dele. Vou vir aqui em aparências. Ó. Vou botar uma aparência de plástico. Tá bom? É. Deixa eu ver aqui. Vamos botar um texturizado. Tá bom? Vamos ver um texturizado aqui que ele seja... Ó esse branco aqui. Beleza. Colocar nele aqui. E botar aqui em todo o corpo. Tá bom? Ó. Ele ficou um cinza meio sujo, né? Tudo bem. Ele tá dando uma aparência de soft touch. Não sei o que. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar nele aqui, ó. Eu vou mudar essa cor. Como é que muda essa cor? Você pode vir aqui, ó. Puxa aqui do lado, né? Essa janelinha. Que essa aqui é a parte da árvore de projeto. Eu venho aqui, ó. No display manage, né? Que essa parte tá colorida aqui. Aqui na frente tem opções de... É dele, né? Ó. Plástico. Polipropileno. E aqui o branco. Que foi o que eu coloquei agora. Vou clicar aqui no botão direito nele, né? E vou editar a aparência. Daí ele vai abrir a opção de cores, tá? Você pode mudar a cor que eu quiser. Vou botar uma cor, sei lá. Um azul. Verde, talvez. Será que é amarelo? Vou botar um amarelo. Tá bonito esse amarelo. Gostei desse amarelo. Talvez um pouco mais claro. Não. Esse amarelo tá bonito mesmo. Esse amarelo eu vou pôr. Apertar OK. Tá bom? Vou voltar aqui a posição dele. Ó. Que bonitinho. Ó. Control 7. Isométrico pra mim, tá bom? Vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar essas linhas. Vou deixá-las sem linhas. Eu venho aqui a opção de visualização. Tem a opção sem linhas, né? Tem a opção, ó. Linhas ocultas removidas. Entendeu? Visíveis. Arame. Vou botar esse aqui, ó. Que é o sombreado. Tá bom? Ó que bonito. Legal, né, pessoal? Ó. Vou fazer o seguinte, ó. Nessa imagem, ele mostra essa visualização. Vou deixar nessa mesma posição também. Como é que eu faço? Aqui, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Esse daqui. É a posição de vista, tá? Se eu clico nele. Ele abre esse cubo em volta. Daí você pode escolher, ó. Aqui do lado, ele mostra uma prévia. Ó. Direita. Frontal. Tá vendo? Ele vai mostrando. Aqui eu quero é essa aqui, ó. Essa vista aqui, ó. Tá bom? Que é a mesma do desenho. Tá bom? Pronto, pessoal. Acho que eu mostrei tudo que eu queria mostrar pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal. Eu vou trazer mais vídeos desse jeito, mas... Falando mais, explicando mais, sendo um pouco mais direto também, né? Deixando bem mais explicadinhas as operações, o porquê que eu tô fazendo tal coisa, o porquê que eu fiz a linha, tá bom? Então, se inscreve, deixa o sininho ligado pra vocês não perder nenhum vídeo quando eu chegar aqui no canal. Porque eu coloco os vídeos, então, em dias e horários alternados, então eu não sei quando eu vou postar os vídeos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.